Legal, gente? Eu sou o Rony Fischer e hoje nós vamos fazer aqui uma pegadinha de carnaval. É isso mesmo que você ouviu. Nós vamos criar aqui uma fantasia que ao mesmo tempo é uma pegadinha de carnaval. Eu garanto que todo mundo tem medo deste animal que nós vamos fazer aqui. Quem aí não tem medo de tubarão? Nós vamos fazer uma pegadinha que vai assustar todo mundo no carnaval. Então, se você não é inscrito no canal, se inscreve agora. Não deixa de ligar o sininho e deixar aquele like no vídeo. E se você já é inscrito no canal, o YouTube tem feito várias mudanças na plataforma. Então, a galera tem reclamado que não tem recebido os nossos vídeos. Então, agora, verifica se o sininho está ligado e já deixa aquele like no vídeo. E vamos lá. As únicas coisas que a gente vai precisar são algumas bailarinas que são pecinhas iguais a essa que você encontra em qualquer lugar. Vamos precisar também de um pedação gigante de papelão igual a esse. Isso também é fácil de arrumar. Tinta e muita imaginação. Eu garanto que a galera vai morrer de medo. Então, vem comigo e vamos começar. Primeira coisa que nós temos que fazer, desenhar o nosso tubarão. Vamos fazer ele bem grandão e assustador. Mas nós temos que dividir ele em três partes. A primeira parte, nós vamos fazer todo o corpo e a parte de cima da boca com os dentões. Até... Na segunda parte, nós vamos fazer a parte de baixo com os dentões também. Assim... E a terceira parte, nós vamos fazer o molho do nosso tubarão. Então, vamos lá. Nós vamos começar. O que eu tenho que fazer? Desenhar a cabeça do tubarão. E agora a barbatana. Isso mesmo. Agora vamos para cá. Eita! Agora sim. Vem pra cá. E essa parte aqui, vamos deixar um redondinho assim. E aí, vamos desenhar os dentes do nosso tubarão. Pronto. Agora... É só cortar. Pronto. Agora a gente tem que fazer a parte de trás do molho. Que vai parecer que ele está com o molho aberto e fechado conforme a gente gira o papelão. Então, vamos lá. Olha como vai funcionar. Olho fechado, olho aberto. Olho fechado, olho aberto. Agora sim, vamos pintar o nosso tubarão. Agora que todas as peças estão prontas, é hora da montagem. E para isso, vamos precisar... Vamos colocar ela da parte de frente para trás. Isso aí. Agora encaixar em outro furinho. Desse lado de cá, nós vamos abrir ela. Pronto. Agora, nós temos uma peça móvel. Ai, que lindo! Gente, saca só como é que ficou o nosso tubarão. Agora, vamos fazer o olho. Um olho assim, em cima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora sim, o nosso tubarão está pronto. E agora, é só chamar alguém. Mãe, vem ver o tubarão que eu peguei. Olha aqui. Não se preocupa. Ele está mortinho da Silva. Te peguei. E aí, quando você quiser, é só pelo carizador de novo. Vamos, então? Maninha! Vem ver o tubarão que eu peguei. Olha aqui, ó. É isso aí, gente. Essa é a fantasia mais legal que você vai ver no Carnaval desse ano. É uma fantasia pegadinha. E ela foi feita só para você se divertir. Então é isso, gente. Chegamos ao final do vídeo. E se você gostou, deixe nos comentários. Aquele vídeo que você quer ver. Qual o próximo vídeo que você quer ver aqui no canal? Um cientista Eu sou Um cientista Tchau, 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 tchau.